Bom dia, vamos fazer colher de abacate de novo, já estão colhendo ali já Mais um ano E está indo para o Sebastião da Manga, Rio de Janeiro Está indo lá, abacate Eu não sei, muitos comentários, eu não sei Um fala, outro também repete, outro não fala, outro não sabe, outro sabe Mas parece que eles estão fazendo exportação para o Portugal Vamos ver, eles colheram abacate primeiro E depois nós voltamos a conversar mais Vou filmar esse negócio para pôr no Youtube, põe no abacate Já manda pronta? Você fez? Mas você tem canal no Youtube? Meu, quatro mil e pouco Mas está bloqueado lá, eu não estou conseguindo fazer coisa não Opa É o Wilson Zonta Mas é para ser inscrito lá Aparece? Não está bom Quantas caixas vai coer hoje? Não, meu tio Vai coer o O que der para coer hoje, nós vai coer aqui Mais quantas caixas? Mais quantas que der? Uma máxima de quatrocentos e quinhentas caixas Ah Está em quantos? Você está em oito? Certo? Está em dez pessoas Dez? Um, olha Sorte que você saiu daí, olha Dá uma dessa no coco Nunca mais presta Do lado alto lá, olha O pai lá em clima O cara está indo com a cestinha Vai colhendo Põe na sombra Para não deixar o sol queimar Aqui o número do Sebastião da Manga Sebastião da Manga Comprando abacate Aí sim, Sando Só abacate selecionado Dos outros aí Ah, é Só abacate seleção dos outros Aí para o Rio de Janeiro Sebastião da Manga Comprando abacate Deixa o caminhoneiro chegar O caminhoneiro tem as dez lá Tem bastante conhecimento lá Aí vai conversar com ele E aí Gritaria Tá escolhendo abacate Abacate miúdo não vai Só tá catando os grandes Aqui ó Tem um pai dele grande Tá escura a foto A imagem Aqui ó Pequeninho É Um pequeno Ah é algum né Acaba catando mais É para escolher É para catar só o grande É para catar os grandes Só Não é para ficar catando qualquer um Tem que ter No mínimo aí 500 gramas Ou 600 gramas De peso O abacate Não é para ir menos não Que Não dá Venda boa A conversa é Que faz exportação Conversa que Não faz Que eles não estão tendo abacate suficiente Para Fazer exportação Não sei Não sei se é verdade Se é mentira Mas Tá aí Os abacate Tá colhendo Tem umas pares de caixa Para colher Vão colher De umas 450 A 500 Caixa Aqui E vão completar O caminhão Lá Perto do Paraná Tem uma outra lavoura Lá de abacate Lá grande E eles vão Amanhã Completar Vai 1250 caixa Acho que é No caminhão Na carreta Aqui foram buscar As caixarias Com esse caminhão Aqui lá Na cidade Que estava lá Numa outra propriedade Tá rendendo Abacate Quanto rendendo Quanto que rende 25 caixas Por pé Aí sim E sobra Mais umas 5 ainda E foram buscar Essas viagens de caixa Lá na outra propriedade Que o caminhão Tinha deixado lá E lá não vai colher Abacate Hoje Nem amanhã Tá verde Vamos esperar Um pouco mais O abacate Lá Lá é da variedade Giada Parece que é Que estão colhendo E aqui É quintal E Esse aqui é quintal E tem um Fortuna Vai ter uns 2 3 pés de abacate Fortuna No meio Vai dar uma misturada Neles Que são diferentes Depois Vai lá no pé De fortuna Lá E mostra A diferença Dele Vamos acompanhar Eles Por que Que tá jogando Essas caixas Pra lá Sando Por que Que aí Vai pela Potência Fica Pra De encher Ela Aonde Você vai Do Paraná Lá Do Paraná Tem nome Caramba Itatinga Vai completar Essas caixas Lá Que abacate Que é lá Abacate Que é lá E fortuna Lá Ah É dos 2 Também Lá Achei Que fosse Giada E aqui Tá o nosso Ah Sando Pegar Ali O quintal E o fortuna Pra ver Qual que é A diferença Desses Ali Ó Deixa eu ir lá Olha aí O fortuna É mais redondo Ó Ó O quintal Mais comprido Ó Ô Sando Mas Esse daqui Não tá dando 500 gramas Não Mais 400 Se der Ah Esse aí Já passou Do 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 Esse É Fortuna Passado Da É Temporão Temporão Não Esse é Do Tempo Você Vê Temporão Esses Que Nós Tá Catando Aqui Mildinho Aqui Agora Quintal Aí Tem uns Mais Bonito Esses Aqui A diferença Do Quintal Do Fortuna Ó O Abacato Que Cole É Esse Aqui Esses Aqui Tem Pouco Acho Que Tem Pouco Valor Esse É Um Tamanho Bom Pessoa Cata Ele Leva Para Casa Abre E Come Abacato Inteiro Aqui Quem Consegue Comer Porque É Treino Abacato Não A geladeira Para Acabar De Comer Tem 360 Caixa Aqui Mais Ou Vamos Acabar De Catar E Vamos Catamar Um Pouco Ainda Uma 50 60 Dez Tá Aí Vamos Acabar De Descarregar O Caminho Aqui 570 Aí Tem Tirou 200 Ainda 360 Caixa Né Tem Que É 360 Caixa 360 De 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 Quantas Caixa Deu Quantas Caixa Deu Cheia Ah Vai Contar As Caixas Vazias Só Que Vem Lá Do 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 É Três Carreira De um Jeito E Do Outro 17 vezes 3, mais 22, mais 22, 51, mais 22, vezes 6, 438, mais 48, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de quatro, mais duas em cima, dá 20, uma, duas, três, quatro, cinco, 22 caixas, então, 22, 22 caixas, 460 caixinhas, não deu os 500, assim, ó, 460, quer ver? 450, passou, igual, mais, 22, 460, igual, mais 359, nossa, é, rapaz, agora que pegou o jeito de fechar a guarda aqui, rapaz, os caras sabem já o jeito, já, vamos fechar, pode filmar você, motor? Foi no YouTube, hein? Fala pra mim, onde vai esse abacate, só pro rio, só? Só pro rio? Não faz exportação? Esse não, faz exportação do que? Manga, limão e gengibre, gengibre? Compra muito gengibre? Quanto? Rapaz, ele compra e ele fez uma plantação agora também lá, né? Mas chega a carregar muito? Rapaz, direto. 30, mil quilos? Carreta? Mas o que que vai com tanto gengibre? Foda. E o limão também? Limão e mão. E o abacate? Abacate devem importar, mas não tá achando pra exportar. Não tá achando um abacate suficiente? Não tá sem abacate, vai ser. Aí, ó, lá, motor com a família inteira. Acabando de amarrar, carguinha abaixa. Um seis de alto, só até ali no meio. Metade vazia, com cacharia. Vai indo, pô, perto do Paraná. Carregar o resto. Quintal e fortuna lá também. Não tá achando abacate pra fazer exportação. Olha que coisa de louco. Eu consome abacate mesmo. Não tenho acordo. Gengibre? Mas nem pra fazer quentão, nós não temos. Tem que comprar. Lá no Espírito Santo. Produz muito. Busca o quê? Uma viagem por semana? Hoje você carrega esse abacate aqui. Amanhã, lá perto do Paraná. Lá em Tatinga. Aí você descarrega quando isso aqui? Segunda cedo. Segunda cedo? Não. Aí vai pra onde? Não, não. Não, eu sei. Mas aí depois você sai e vai pra onde? Aí pra onde o ponteiro virar? Pra onde o beijo cair e vai embora? Tá certo. Tá certo. Então tá aí, ó. Planta gengibre, abacate, manga e limão. Manda lá pro Sebastião da Manga. Fica com tudo. Vai lá no Espírito Santo buscar gengibre. Ó, que coisa de louco. Tá bom, né? Todo mundo tem que viver. Tem que plantar alguma coisa pra você produzir. Vamos esperar sair agora. Ô, Sandro. Como que chama a cidade que ele leva lá no Rio de Janeiro? Esse abacate? Você sabe? Ô, motor. Qual que é a cidade que vai lá no Rio de Janeiro? É. Ah, é no Rio mesmo? Ah, é no Rio de Janeiro mesmo. Não sei, é asa do Rio de Janeiro mesmo. Quer que eu vou enrolando essas fitas pra você? Pra adiantar seu lado, Sandrão? Não, vamos enrolar isso aí. Pra nós ver como que faz. A minha aqui ficou bem... Uma ponta grande, uma curta. Vai trançando pro meio. Deixa aqui um par. Olha, tá na altura do cabo da cadra. Não vai conseguir enfeitar pra... Pra federal olhar lá na verde rodovia. Agora o segredo é ir, ó. Trançou tudo por trás, agora passando da orelhinha lá. Esse aí não é nada. Esse aí é pra ir batendo. Não tem nada que faz barulho. Põe esse aí pra ir estralando. Não, não é nada que isso. Olha lá. É o da orelhinha pra quatro inteiro. É que a carga tá baixa, tá sobrando muita fita, né? É. Quando a carga tá alta, sobra duas voltas, uma volta e já... Faz de oito, né? Isso tá bom. Mas aí chega a carregar quando aí, ó? Até nove, o Santos falou. Dez. Até nove, é. Carga de frango, caramba. Que? De arto. Nove. Essa aí acabou, essa aí curtinha, ó. Agora as outras compridas. Vamos lá, vamos lá. Quanto você acha do abacato que sobrou aí? Dá uma carga aí. Olha, pá. Carga? Só se for a carga do fordinho ali. Não, a carga é bem boa. Será que dá? Sobrou? É. Dá uma carga bem bem. Deixa ele engrossar um pouco mais, então. Não, não é? Quanto tempo mais ou menos você acha que... De 15 a 20 dias, mais ou menos. De 15 a 20 dias. De 15 a 20 dias, hein? Vai caber na água. Ô, motor. Daqui 15 a 20 dias você vem pra cá, trai abacaxi pra nós. Trai manga do céu. O manguinho é boa que veio hoje aí, hein? E aí, uma manga que eu vou falar, hein? Doce, boa, hein? É doce, doce, cara. Mas é doce. Tá luana, tá luana, tá? Como que é? A manga é... Não é tome aquela manga lá que quer? Palmer, né? Palmer. Manga Palmer. Vamos falar pra ele que ele queria plantar a manga. Ele falou assim, é planta pra mim, você não vai vender. Quero manga do norte. Já falou na hora, já. Manga é do norte, não é do estado de São Paulo. Cuidado com esse pneu vira, cuidado com esse pneu vira. Só briga de criança dentro da cabina, botou. Tô falando. Não. Daí pode rolar. Tô indo embora, velho. Tantinha... Que que é Itatinga amanhã? Itatinga, só. Domingão só? Domingão é tarde. É. Que hora que cês saem daí? Cinco horas da manhã? Cinco horas da manhã? Cinco horas da manhã. Aí chega cinco. Aí Deus sabe. Só Deus sabe. Deus sabe direitinho. Ó, Sandro, quantos km dá daqui lá em Itatinga? Duzentos e quarenta e cinco quilômetros, caramba. Falou! Boa viagem pra amanhã. Boa viagem pra amanhã. Boa viagem pra amanhã. Tá aí, então. Caminhãozão. Tem quinhentas... Não, quatrocentas e setenta e cinco caixas. Parece que foi que falou. Quatrocento e setenta caixas. Negócio assim. Eu não lembro mais também. Tá carregado. Vai completar mil e duzentas caixas. Lá em Itatinga. E o homem compra manga, abacate, gengibre, Limão. E vai indo. Só que manga não... Se esqueça de perguntar pra ele. Porque a Nair já perguntou. Que Nair tinha vontade de plantar uns pés de manga aqui. Também. Pra fazer mercado. Falou que manga do estado de São Paulo ele não quer. Ele quer lá do norte. Eu não sei nem que lugar que eles vão buscar lá no norte. Mas... Manga quer de lá. Não quer daqui. Então não tem a vontade de plantar manga que é difícil de vender. Ele disse que dá muito bichada a manga aqui do estado de São Paulo. Manga não tem sabor. E pedimos pra eles uma caixa. Hoje que ele veio com o caminhão aí. Do outro dia que ele veio. Esqueceu de mandar. Hoje ele mandou. Mandou uma caixa de manga. É manga saborosa hein. É manga boa. Do norte não tem conversa. Nós temos pé de manga nosso aqui. Nem chega perto. Não adianta que não chega perto. Porque a manga tem que ser do norte. Então tá aí. Vamos deixando isso aí até pro próximo vídeo. Se Deus quiser. Falou. Tchau mesmo.